Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, vamos aproveitar aí pra fazer um dos veículos que obteve uma nova estampa essa semana. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça pessoal, hoje às 8 horas da noite vai ter live aqui no YouTube e a plataforma dessa vez vai ser o Xbox. Conto com a presença de todos e bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, vamos aqui mexer na nossa BMW que recebeu uma estampa por conta do Oktoberfest. Ontem no vídeo da atualização semanal o japonês deixou ali foto de alguns carros com a estampa nova e se você quiser ver melhor essas fotos, no próprio site da Rockstar, do GTA, vai ter essas estampas e os veículos que receberam, tá bom? Um deles é esse aqui que tá aqui atrás de mim, que é o Ubermatch Sentinel Classic versão do BN, tá bom? Então versão do BN é por conta que ele tem esses paralamas alargados, tá certo? Esse tipo de coisa. Vamos lá então pessoal, pra quem não sabe, esse Sentinel Classic é baseado no BMW M3 E30, beleza? E essa customização aqui preta com dourada que vocês estão vendo atrás de mim, nós já trouxemos no canal se vocês quiserem acompanhar. Veículo pode ser comprado ainda em várias lojas, tanto na Sonandras quanto na própria loja do BN. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. BN, nós vemos aqui em estoque e aqui Ubermatch Sentinel. Carro custa R$ 487 mil, mais a modificação. Vamos lá galera, se é um carro do BN, por que que eu não estou no BN tunando? Porque pessoal, essas estampas só vão aparecer, pelo menos nesse veículo aqui, se a gente transformar ele no Drift, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui estamos somente com as estampas que nós já tínhamos no carro, tá bom? Nenhuma nova aí, como vocês podem ver. Porém, se a gente vier aqui, pra modificar pro Drift, e por isso que nós estamos aqui no evento de Los Santos, né? Instalar a tonagem de Drift, 200 mil doletas. Pronto, instalado. Agora nós vamos vir aqui nas estampas. E aqui, ó. Nós já temos essa Fucaro aqui, que não tinha na versão normal. E aí nós temos essas duas aqui, né? Que estão grátis, que são de cervejas. Tá certo? Teve um escrito que falou que isso aqui em alemão é como se fosse mijo... Com certeza é uma paródia aí do GTA, né? E aqui as outras estampas da versão Drift, como vocês perceberam, não tinha na versão comum, tá? Então, galera, eu provavelmente vou tunar nessa daqui, tá? E por que nessa quadriculada? Japonês, deixa a foto aí de BMWs de corrida com a estampa quadriculada. Tá? Uma estampa bem legal aí, baseada em estampa da vida real. Então, eu vou instalar ela. Beleza? E agora, pessoal, eu tô até com uma dúvida. Eu acho que eu vou levar esse carro lá pro Benny. Pra poder ter todas as modificações, será? Vamos lá. Fui até o Benny e não pude entrar, pessoal. Acreditam? Então, já fica a dica pra vocês aí, que vocês vão ter que tunar esse carro aqui mesmo, tá? Antes da gente começar, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar a cor, porque eu quero esse carro brilhoso. Acho que eu vou até pintar a primária de branco mesmo, tá? Só pra atualizar vocês aí. Então, a gente pintou de brilhante agora. O interior tá todo preto, como vocês podem ver, tá? E a secundária tá pegando aqui na gaiola. Então, eu deixei vermelho, tá certo? Agora sim, vamos começar aqui a modificação desse veículo. Para-choque, vamos passar pro corrida. Traseiro, vamos no drift, que eu acho que é o que mais combina. Escapamento, eu vou colocar esse virado pra cima, que é o angular cromado. Para-lama original. Capa do farol, a gente até podia colocar alguma coisa assim, mas hoje não, hoje não. Grade do radiador, vamos passar pra competidor. Capô, eu vou passar pro XS. Trava do capô, eu vou passar essa com o trinco vermelho. O painel, vamos mandar um revestido no carbono. Porta, vamos colocar esse painel carbono aqui também. Bancos, vamos deixar o que tá, que é o rali vermelho. Volante, eu vou passar pro sprint MK2. Santo Antônio, eu vou colocar um mais robusto. Vou nesse drift acolchoado. Venezianas, não. Teto nada também, sem antena, sem nada. Saias, eu vou mandar essa de drift, que fica mais pra fora. Adesivo do para-brisa não muda nada, todos são brancos e vou deixar o que já tá mesmo. Eu gosto bastante desse aerofólio que tá, mas hoje tá bem de corrida, né? A gente pode colocar alguma coisa mais extrema. Esse daqui também é legal, hein? Na verdade, tô vendo aqui agora. Mas eu tô pensando em colocar um negócio assim, ó. Uma pegada bem corrida mesmo, tá? As rodas, vamos seguir o padrão original do carro de corrida. Vamos nessa zona de cascalho. Fica no modelo pista. A cor da roda é a brancogeada. E os pneus? Aí que tá. E aí? Vamos de design do pneu ou não? Acho que no primeiro momento eu vou deixar sem, viu? Beleza, galera? Bora ver, então, como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Sentinel Classic do Benny, que não pode mais ser tunado no Benny. Tava arriscando uns drifts aqui. E também, antes da gente iniciar aqui a tentar ver se o carro é bom de drift ou não. Galera, uma pena que essa estampa não aparece no modelo normal, né? Que eu acho que seria muito mais interessante. Vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, veículos que se transformam no drift, eles têm algumas coisas que mudam nele. Então, estressamento da roda, como vocês podem ver. E vamos dar uma olhada aqui como é que tá distribuída a tração. Vamos ver aqui. Está tração nas quatro, tá? Não tá dando pra ver direito. Tem um inscrito que falou pra fazer de ré? Não, não. Mas tá tração nas quatro, galera, tá? Dá pra ver por conta disso aqui, ó. Um carro só tração traseira e não gira no próprio eixo, tá? Então, tração nas quatro. De resto, pessoal, eu gosto bastante desse modelo de M3, né? Esse modelo, o E30, que foi o primeiro modelo de M3, toda quadradinha. Mas como eu comentei com vocês, eu preferiria continuar com ela de asfalto normal, né? Eu já tenho outros carros de drift, Nissan Silvia, que é muito bom. Tenho o FR36, que pra mim é um dos melhores. Então, esse aqui eu fico um pouco chateado de ter que fazer essa conversão pra poder ganhar a estampa. Mas, é o que é, né? Fazer o quê? Agora, uma coisa que eu estou na dúvida e eu peço pra vocês deixarem aqui nos comentários. Essas estampas, no caso, essa daqui, né? Eu instalei ela, ela tá de graça. Também tem a outra que também está de graça. E eu pretendo clicar nela uma vez. Depois que passar essa semana, essas estampas, elas vão estar disponíveis? Ou se eu tirar do meu carro, ela vai sumir? Aí que tá a minha dúvida. Se vocês souberem, eu peço pra vocês deixarem aqui nos comentários. Eu procurei no site da Rockstar, não encontrei nada. Dei uma olhada no fórum do Reddit. Porque aí, eu vou ter que comprar outra Sentinel Classic do Benny. Se eu quiser fazer de outra maneira, né? Se eu não puder mais tirar a estampa dessa. Então, essa é a minha grande dúvida. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. O carro até que é bom no Drift, viu? Pelo que eu tô vendo, o carro é bom no Drift. Drifts em baixas velocidades é melhor do que Drift em alta. Mas é bom, sim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Não esqueça da live. A partir das 20 horas, a plataforma vai ser o Xbox. Conto com a presença de todos. Seja na sala, seja no chat, seja, sei lá, da maneira que você quiser participar. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.